Mais de 3 mil pessoas participaram, de 5 a 13 de maio, do FLID, Festival Literário del Arte, uma ação multicultural que reuniu atividades de estímulo à leitura na Biblioteca Municipal Embaixador Macedo Soares, em Catanduva. Diariamente, o festival recebeu alunos das redes de ensino municipal e estadual e particular de Catanduva e toda a região, onde sessões de contações de histórias encantaram centenas de crianças. Durante nove dias, o público desfrutou da feira entre livros, com mais de 2 mil títulos e preços a partir de R$ 1,00. Mesas redondas, rodas de conversas, encontro com os autores e lançamentos de obras, marcaram a iniciativa, despertando o interesse pela literatura, além de estimular e valorizar a produção literária local. Trabalhamos para que o festival dê frutos, que mobilize, que mais e mais pessoas sejam agentes na missão de tornar Catanduva uma cidade de leitores. Tchau, tchau. 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 Tchau.